Música Meia noite eu sumi, o couro ta com medo Geral, geral, soltando fogo E eu fudendo, fudendo, fudendo Meu gato Cadê, mas gemendo Eu tô fudendo, fudendo, fudendo Meu gato, 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 gato Sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce Sop, desce Sobe, vai Sobe, desce Sobe, desce Pô, sobe, desce, desce, sobe, top, vai É o DJ Luke, pô, o moleque é novo Em São Paulo pro mundo, esse é o DJ Bebê Cara de princesinha e roupa de mandraka Cai no golpe quem quer porque as menina é treinada Vem, vem, dá nada, toma, toma, na rapa 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 Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Geral, geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Meu gato cantela gemendo e eu tô fudendo, 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 fudendo Meu gato, 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 gato Skop e desce, skop e desce Skop e desce, desce e soque, toque, vai! Skop e desce, skop e desce Skop e desce, desce e soque, toque, vai!